A comida japonesa hoje vem conquistando o mundo e pensando nisso, o Coelho Diniz tem um espaço de sushi. Aqui está o Sushimen que vocês já conhecem, que é o Cristiano Anastácio, que hoje aqui conosco mais uma vez e em especial confeccionando sushis que sirvam para aqueles que não gostam de peixe cru. Que tal, Cristiano? Muito bom. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, dando mais essa entrevista. Aí eu preparei algumas coisas aqui para fazer de diferente, que não seja cru, especialmente para aqueles que não têm um hábito de comer peixe cru. Aí eu estou começando a preparar aqui uma tortinha. Antes da tortinha, conta para nós o que é o sushi. Tem gente que nem conhece. Bom, o sushi, na verdade, é uma culinária, assim, onde tem variedades de peixes, né? Peixe cru, tem atum, salmão, peixe branco, né? Tem salmão grelhado também, né? Que é assado para quem não gosta de cru. Tem um camarão e o polvo que são cozidos. Então, é uma variedade muito grande. E agora até com frutas, né? Até com frutas também, exatamente. Então, fala para nós quais são os ingredientes que você vai utilizar para confeccionar o sushi especial para quem não come ou nunca comeu peixe cru. Bom, agora como eu vou começar a fazer uma tortinha, primeiro tem o arroz que eu já coloquei aqui na esteirinha, que eu vou começar a preparar. Aí depois tem o salmão grelhado, que é um dos ingredientes, o creme X, e depois que eu vou jogar por cima e misturar. Abacaxi, manga, e após isso, outro modelo de sushi diferente. Ok, então essa é a tortinha. Essa é a tortinha, já está começando a confeccionar a tortinha. Preparei o arroz aqui, vou colocar o creme X sobre o salmão grelhado. E agora misturar. Você aprendeu há muito tempo a fazer sushi, mas onde? Eu aprendi aqui mesmo com o Elidiniz, há dois anos, pouco mais de dois anos. Então foi dado um curso, né? Exatamente, aqui mesmo. Para quem não tem um hábito de comer, não gosta, vale a pena tentar aprender a comer, viu? Porque é muito bom, muito gostoso. E saudável também, né, Cristiano? Saudável, muito saudável. Quais são, ou qual o tipo de sushi mais procurado? Olha, geralmente são os que tem salmão grelhado, camarão, que são, no caso, grelhado ou assado, camarão cozido, né? E também o salmão cru, que muitos já caem bastante no gosto da clientela. Cristiano, algum japonês já elogiou o seu sushi? Já, já sim. De vez em quando aparece um ou outro aqui e eles gostam bastante do nosso aqui. Aí, eu nesse caso agora já espalhei o salmão grelhado. Agora, eu vou colocar o arroz por cima e vou modelar. Em volta do arroz, o salmão grelhado. Essa é a modelação aí que exige mais técnica ainda. Cristiano, no Japão, eles comem sushi como refeição ou como tira gosto? Não, no Japão é como refeição mesmo. Só que o que nós comemos aqui é basicamente, diria que uns 5% do que eles comem lá, né? Porque a culinária deles é bem mais rica, né? Muitas coisas que eles comem lá, a gente ainda não prepara aqui. Entendeu? Mas aqui também a gente come bastante. Como refeição? Como refeição também. Tem aqueles clientes que comem pouco, então, que comem o suficiente como tira gosto. Já outros não. Outros já comem... Já tornou isso como uma refeição mesmo. E vocês que trabalham aqui com sushi, servem também em festas? É possível contratar vocês do Coelho Diniz para festas? Olha, na verdade, fazer festa nós não fazemos ainda não. Nós não fazemos não. Mas a gente pega encomendas, né? A gente, como por exemplo, no mês que vem a gente já tem uma encomenda grande para um casamento, né? Que nós vamos fazer. Então o cliente pode ligar antes ou pode até mesmo vir aqui, conversar com a gente, escolher as peças, né? O que tipo de sushi exatamente ele quer. Aí a gente já deixa o pedido marcado e no dia a gente já faz. Bem adiantado para ele pegar no horário e levar para a festa. Então vamos lá. Aí como eu já enrolei as sortinhas e cortei elas em pedaços, agora eu vou colocar um pouco de creme-x por cima. E para dar um gostinho a mais, vou colocar em três um abacaxi e no outro um pedaço de manga. E tem clientes, inclusive, que cortem bastante sushi com fruta, né? Agora já feito esses, eu vou fazer também um modelo de sushi lema. Sushi lema que vai o cani, onde eu corto ele e deixo eles partidos no meio. Cortei duas algas, dois pedaços de água maria para enrolar em volta. Vou tirar agora um pedaço de limão. Então, nessa modalidade do lema, eu posso colocar tanto salmão cru, como a pele de salmão, até mesmo camarão. Como nós estamos fazendo uma matéria especial para aqueles que não gostam de salmão cru, eu vou fazer com a pele de salmão assada. Preparado, tá vendo? A pele do salmão e o limão entre as duas metades de cani. Aí eu coloco a água aqui assim, enrolo em volta. Agora, molho a ponta da alga na água e colo ela. Vou fazer agora mais um lema de camarão. Cortar a fatia da alga e o camarão. Colocar no meio, assim como a pele no anterior. Novamente a alga em volta. Prontinho. Mais um lema agora com recheio de camarão. Agora, vou fazer um outro, um uramaque. Um uramaque com, no caso, é um arroz por fora, né? Pelo lado de fora, mas com salmão grelhado por fora também. Coloco a alga, né? Como já havia colocado. E vou separar agora o arroz sobre toda a alga. Pronto. Colocado o arroz, eu vou colocar em volta agora o salmão grelhado. Pronto. Agora, colocado todo o salmão grelhado em volta, eu vou virar. Porque essa parte é para o lado de fora, né? Aí, por dentro, eu vou colocar o recheio. Então, eu tenho as opções. Eu posso colocar a cheddar ou eu posso colocar só creme cheese. O creme cheese, a cebolinha também, para quem gosta de cebolinha. E o recheio. Nesse caso agora, eu vou fazer metade com camarão. E outra metade com frutas. Aliás, vou fazer o california, né? O nome desse sushi, o modelo dele é o california. Vou colocar a manga e o cani. Agora, é só enrolar. Pronto. Está pronto o uramaca especial. Metade california e metade camarão. Agora, é só cortar. Nesse caso, eu tenho a opção de cortar a metade em cinco peças. Para ficar menor para comer, porque ele é muito grande. Ou em quatro. Nesse caso do california, eu vou cortá-lo em cinco peças. Para vocês verem o exemplo dele. Pronto. Cortado. Agora, eu vou colocar ele na bandejinha. Vou colocar um pouco de creme cheese em cima de cada peça. E agora, eu vou decorar com a cereja. Com a cereja. Bom, agora, já pronta a bandeja com os modelos de sushi que eu acabei de preparar para vocês. Agora, eu vou explicar para vocês como se tempera, né? Porque tem agora, ó, alguns molhos diferentes. Eu tenho a opção do shoyu, que é o molho salgado. E eu vou colocar aqui na vasilhinha para vocês o berço, né? Bem conhecido como um berço. E também tem a opção do molho teriyaki, que é o molho adocicado. O molho agridoce. Ambos os dois ficam muito gostosos. Mas como esses são os grilhados, eu indicaria mais o molho teriyaki, que cai melhor. Então, agora é só degustar, Cristiano? Exatamente. Agora, a senhora vai gostar. Eu indico a senhora até a experimentar o sushi lemon. Será que quer experimentar o sushi lemon? Quero. Vou pegar aqui para a senhora o sushi lemon de pele. Gosto. Agora, eu vou molhar ele no molho shoyu. Espetacular. Agora, eu posso dizer que gosto de sushi, Cristiano. Tá bom? Parabéns. Ah, muito obrigado. Que bom que a senhora gostou, né? Esse aí também é um dos modelos onde fica mais fácil também a gente aprender a comer o sushi, né? Para quem não tem uma árvore de comer, como eu disse, eu indico esses que tem grelhados e os cozidos, né? Que são camarão, polvo também. E esses sushi lemon com recheio de pele e o camarão. Fica muito bom. Gente, é no Coelho de Nis, na loja do Coelho de Nis, daqui da rua Israel Pinheiro, que eles chamam de Pio 12. É onde está o Cristiano e toda a turma do sushi. Tá bom?